E você acompanha tudo sobre esporte na prefeitura de Mogi das Cruzes. Olha, eles pretendem lançar um programa chamado Esporte para Todos em parceria com a Secretaria de Educação. Você também conhece o núcleo de ginástica rítmica que eles estão preparando para entregar um novo espaço para as atletas que antes treinavam no local com pano. Pois é, tudo isso e muito mais a partir de agora que eu converso com o Everton Komatsu Bara, ele que é secretário de esportes de Mogi das Cruzes. Começou. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, uma ótima tarde. Hoje é quinta-feira e olha, imagem e som para toda a região do Alto Tietê. Para você que nos acompanha na guardiandanoticia.com e também na Rede Alto Tietê de TV. Está começando mais uma edição aqui do nosso Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, que você pode chamar de podcast, de entrevista, de jornal. E olha, aqui em nossos estúdios eu recebo ele, o secretário de esportes, Everton Komatsu Bara. Seja muito bem-vindo. Imagina, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a participação, agradeço a energia do programa, seu trabalho. A gente fica muito feliz por tê-la aqui na nossa cidade, por contemplar as notícias positivas, as notícias atuais que levam isso para o munícipe. Então, fica os agradecimentos não só da Secretaria de Esportes, mas como da minha pessoa. Obrigado. Obrigada a você, secretário. A gente costuma dizer que notícia ruim tem todo dia, né? Então, pelo menos um dia da semana está garantida aí a notícia positiva para mostrar o trabalho de vocês. E eu já queria que você começasse falando sobre esse projeto que vai revolucionar o esporte Mogi das Cruzes. Esse programa Esporte é para Todos, em parceria com a Secretaria de Educação. O que é esse projeto, secretário? Na verdade, isso é um sonho antigo, não é uma ideia absurda. A gente não precisa buscar isso em outros lugares. A gente precisa olhar para dentro da cidade da gente, olhar o produto que nós temos aqui, olhar as crianças. E é um novo formato, né? Que é uma filosofia do prefeito Caio Cunha, a integração entre todas as secretarias. E graças a Deus nós temos uma energia absurda, todo mundo integrado, todo mundo indo para o mesmo caminho, o mesmo propósito. E essa conexão com a educação, a educação sendo um platô, né? Tendo outras secretarias atuando junto, Secretaria de Esporte, Cultura, Assistência Social, Saúde, Segurança. Um movimento que jamais foi visto aqui em Mogi das Cruzes, entre essas secretarias, entre esses profissionais. E nós vamos levar agora esporte para a escola de novo. Não tinha mais. Na verdade, é um outro tipo de fomento, um outro viés, e que nosso entendimento e do secretário André Straub, a gente precisava repaginar, aproveitar esse momento de verdade, aproveitar essa conexão que a gente tem e trazer algo novo. Então, nós estamos com um projeto muito grande, que se inicia agora em pelo menos 20 escolas, com um programa de vôlei, basquete, floorball, que é hóquei de quadra. Floorball também? Um projeto que está muito forte em Paraisópolis, em Heliópolis. Mas para ter uma ideia, num final de semana são 500 crianças praticando esse esporte, jogando, interagindo, a comunidade, as famílias. Então, é trazer esse sentimento de novo. A gente quer levar badminton para a escola. A gente está muito focado. E eu estou com uma energia muito grande para que todas as escolas tenham, pelo menos, uma parte pititica de artes marciais. Como é que vocês desenharam esse projeto? Inicialmente são para essas 20 escolas e começam a partir de 2022? 2022, no início do ano letivo do próximo ano, ou já começa agora? Como é que funciona? A ideia é começar já a partir de janeiro, fevereiro que volta o ano letivo. A gente trabalhar com isso muito forte. Então, os estudos foram feitos pela Secretaria de Esportes, pela equipe. Um tempo bacana, um tempo recorde. Em 15 dias, esse estudo e esse desenho foi finalizado. Nós apresentamos para o secretário. Ele gostou muito. Ele também é oriundo do esporte. Foi jogador de futebol profissional. Então, é o momento certo. E nós não podemos perder isso. Porque, uma vez realizado, a gente vai conseguir costurar, amarrar bem. E isso fica para a cidade. Fica como um legado. Como a nossa missão. E não pode se mexer mais. Agora, secretário, essas 20 escolas contempladas da rede, como é que vai ser feita a seleção dos alunos? Vai ser esporte para todos? Como é que vai funcionar? Os pais vão escolher o que o aluno deseja se aperfeiçoar? Ou vai entrar na grade, curricular? Como é que vai ser esse projeto? Nós começamos esse estudo pela parte estrutural. Então, minimamente, as escolas teriam que ter uma parte estrutural para receber essas modalidades. Uma quadra em boas condições, um espaço que contempla a área esportiva. Então, nós fizemos esse estudo e esse levantamento foi feito para essas 20 escolas, que tem um número muito grande. Nós estamos falando aí de quase 10 mil alunos. E aí, a partir de 2022, nós começamos um outro bloco de mais 42 escolas. Que foram selecionadas por não ter essa estrutura. e aí é onde está a grande sacada, que é pegar essas 42 escolas e ter centro de artes marciais nessas 42 escolas. E vai entrar na grade curricular dos alunos, por exemplo, no horário da educação física ou vai ser extracurricular? Por exemplo, o aluno termina o pedagógico e aí vai para o esporte depois do horário do pedagógico? Não, a ideia é que entre na grade. Então, a gente está trabalhando, a educação está trabalhando. Aí já é uma parte mais técnica. Se der para ser dessa maneira, assim será. Se não, tem um outro viés, uma outra linhagem. Mas o que importa é que esse programa vai sair. Ele vai ser executado. E aí tem uma ótima notícia. Esse laboratório, na verdade, serve para a gente realizar a primeira Olimpíadas Escolares a partir de 2022, no mês de agosto. Para toda a rede. Para toda a rede. E esses alunos vão treinar. Então, a ideia é transformar os alunos em atletas e até, de repente, para competições. Exato. A gente sabe, né? A gente que trabalhou com esporte de alto rendimento e você também, que trabalha com isso, tramita no mais alto nível. A gente sabe que não é fácil estar nesse mundo, né? É um mundo muito restrito. É que esse trabalho, esse trabalho de formação, que ele vem do lúdico e aí ele vem subindo até chegar num futuro para atletas de alto rendimento, a porcentagem é mínima de contemplação para atletas desse nível, que vão para brasileiro, sul-americano, mundial, Olimpíada, etc. Mas o esporte é isso. É transformar a vida dessas crianças, dessas pessoas e das famílias com essa prática. Porque X% sai para o alto rendimento, X% entra nesse seleto grupo, mas a gente tem uma grande camada e uma grande porcentagem de crianças, jovens e adolescentes que vão transformar o seu dia a dia, vão transformar a sua sinergia dentro de casa com a disciplina do esporte. E por isso que eu bato tanto na tecla das artes marciais. E falando nisso, então vamos falar um pouquinho de artes marciais, né? Vocês têm um projeto grande em Jundiapeba, é isso? Isso. O que vocês pretendem fazer? Lá já estão rolando as aulas, né? Vocês têm uma demanda muito alta. Muito. Quais são essas artes marciais praticadas? Quem que participa? Quem pode, né? Que estiver assistindo a gente, se interessar também? Era um local que tinha um grande problema. O problema era muito grande de criminalidade, um espaço ocioso, né? Então, já existia um profissional, o professor Carlos Dario, trabalhando lá para a comunidade com boxe. E numa visita a gente olhou para aquilo e falou, isso aqui é um posto de petróleo, isso não pode ficar assim. A gente olhava no entorno e a gente olhava para as pessoas, né? A gente olhava para as crianças, para as famílias. E não foi nada faraônico. É simplesmente olhar para as pessoas e entender o que está acontecendo. E através desse sentimento, não só do boxe, mas das artes marciais, nós tivemos a ideia, por que não colocar isso em prática? Por que não? Então, o projeto começou em abril, mais ou menos, eu cheguei de viagem do Japão em março. E aí a gente fez o desenho e a ideia era o mais rápido possível, né? Porque não só pelo meu perfil e pelo perfil do prefeito, é com prazo, né? A energia é o tempo todo, é full time, 24 horas a gente se cobrando. E foi até engraçado, porque ele usa sempre isso, eu não sei se ele sempre usa isso agora nas reuniões, enfim, situações que ele tenha que trazer algum tipo de sentimento. O prefeito faz jiu-jitsu, né? É. A gente até brincou outro dia, vamos colocar um tatame aqui na prefeitura e marcar uns rola aqui. Eu vi. E aí a ideia era para terminar em agosto, setembro, se eu não me engano, e eu chamei o prefeito. Nossa, isso aqui é maravilhoso, vamos lá. E ele chegou. E ele olhou, deu duas, três voltas, e falou, sensacional, Everton. Dá para inaugurar? Eu falei, daqui a pouco. Ele falou, você achou que ficou bom? Eu falei assim, tá bacana, assim, não é o ideal, mas a ferramenta que a gente está trabalhando é essa. Ele falou assim, faz o seguinte, transforma isso. E aí ele falou no meu ouvido, assim, 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 assado. E aí eu fiquei, assim, paralisado por alguns segundos. E ele estava com a razão. Ele queria o melhor do melhor. E não, ah, foi transformador, foi bacana, uma ideia sensacional, mas ele queria algo a mais. Ele queria que fosse, assim, fino, requintado. Que fosse moderno. Que fosse realmente um case de sucesso. E isso mexeu comigo, porque nós temos o mesmo perfil. Nós somos, nós temos um engenheiro muito parecido. A gente compete o tempo todo. E aquilo mexeu comigo. E eu até agradeço por isso, porque é um feedback, né? De quem está fora da bolha. Eu estava ali na bolha naquele momento. E vai ficar muito bacana. O que vai ter lá? Nós vamos ter um ring oficial para o boxe. E também nós vamos ter uma equipe de boxe cadeirante. Ah, que bacana. Uma equipe de boxe cadeirante. A equipe que trabalha com o boxe, com o professor Carlos Dario. Não só a parte com os adultos, mas na formação. E a outra metade da quadra vai ser só tatame. Então nós vamos ter do judô, jiu-jitsu, kickbox, maitai e por aí vai. E hoje o que já está rolando lá? Agora boxe. Boxe, somente. E assim, é inacreditável. Você chega lá, eu cheguei uma quarta-feira à tarde, um calor de quase 35 graus. E tinham 50 crianças treinando. Treinando, firme. 50 crianças treinando, felizes, para um espaço que sequer foi inaugurado. E assim, eles fecharam uma parceria com uma universidade. A universidade os procurou. E já está atuando dentro desse centro de artes marciais. Contemplando as pessoas que estão treinando no seu formato, né? Com bolsas de universidade. E aí já tem gente aparecendo, procurando, querendo ajudar, transformar. Então assim, por um gesto simples. Simples. Quem estiver assistindo a gente e se interessar em fazer as aulas e quiser matricular os filhos, como é que faz? Assim que ele for inaugurado, ou agora já atuando de uma forma indireta, procurar o professor Carlos Dario, que está lá o tempo todo, o dia inteiro. Conversar com ele, realizar a inscrição, fazer o cadastro, os pais irem para conhecer também. E já começar a atuar, a trabalhar. Acredito que mês que vem a gente definitivamente, o prefeito, vá inaugurar. E aí... Vamos estar, estaremos lá. E aí é sucesso. Mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco da ginástica rítmica, né? Você me disse nos bastidores que antigamente as meninas treinavam num estacionamento com pano. E eram 40 alunas. E agora esse espaço está mudado, reformado. E vocês já estão com 300 alunas? É, elas tiveram muita dificuldade, né? Para serem ouvidas, vistas. Agora são. Ah, com toda certeza. É uma das coisas que mais me emociona é chegar no ginásio e ver as menininhas de 4, 5, 6 aninhos, por aí vai, treinando ao lado do nosso grande produto, que é a equipe de basquetebol. Então você olha aquela cena assim, por exemplo, você vê caras como o Fúvio da Seleção Brasileira, outros atletas, né? O próprio diretor Renato Lamas, que é um cara que trabalhou muito tempo com a Seleção Brasileira, multicampeão pelos clubes onde passou. Você olha aquela imagem desses atletas de alto nível, a parte da direção, com a equipe de ginástica rítmica treinando, que até um tempo atrás treinava do lado de fora do ginásio, depois foi para baixo da arquibancada, com material sucateado. E agora nós vamos montar, a partir de 2022, o ginásio novo ficando pronto, o primeiro núcleo de ginástica rítmica aqui de Mogi das Cruzes, que eu tenho certeza que, tirando França, a próxima Olimpíada, nós vamos ter a base da Seleção Brasileira lá. Ó, gente, tá gravado isso, hein? E como é que funciona para essas meninas, para essas mães, matricularem as filhas no curso de ginástica rítmica, para treinar, enfim? Você tem que procurar a Secretaria de Esportes, né? Procurar a professora Simone, e aí segue todo o trâmite de fazer a inscrição, o cadastro, ver se tem vaga, como você bem disse, o número era... 40, né? 40 e 50, e nós estamos batendo quase já 300 e a meta é chegar muito mais em 2022. Então eu já te pergunto uma coisa, Mogi das Cruzes é uma cidade que investe no esporte, secretário? É uma cidade que hoje consegue investir de forma mais organizada, consegue diversificar, descentralizar. E aí, quando a gente fala de investimento, eu tenho um amigo que é o secretário de esportes de Barueri, Tom Moisés, que eu sou fã desse cara, eu acho ele um gênio. Em uma das conversas que a gente teve nos congressos de São Paulo, ele sempre coloca isso. Investir não significa esperar o prefeito colocar mais dinheiro na pasta esportiva, ou você ter que ir lá e ficar colocando isso ou aquilo. Nós temos um processo e um projeto de aula rítmica, de dança rítmica, né? De zumba, né? Se gasta zero e no outubro rosa nós tivemos quase mil pessoas dançando lá em frente ao Hugo Ramos. Então, assim, esse foi o nosso investimento. A gente quer fazer um mega desse modelo no Nogueirão para levar centenas e centenas e centenas de pessoas. Para a gente encerrar, está chegando perto do fim a nossa conversa, que se deixar a gente vai passar o dia todo aqui falando de esporte. O esporte salva? O esporte salva. Por quê? O esporte salva porque é uma ferramenta poderosíssima, porque ela mexe lá no núcleo do ser humano, da criança, do jovem, do adolescente, do adulto. Ela traz o melhor dos sentimentos. Ela traz toda a energia boa que um ser humano tem. Ela contempla a autoestima. Ela trabalha o psíquico. Ela tira as pessoas da depressão. Ela coloca os jovens num caminho que se bem organizado e direcionado é sem volta. Então, a gente pega a geração da década de 80, 90, que está a 2000. Se você olha essa geração, é uma geração que teve efetividade na prática esportiva. O mundo mudou um pouco hoje. Isso não é uma crítica. É um novo conceito de viver e que a gente tem por obrigação de mesclar isso aí. A inteligência dessa geração que está hoje aqui, que é uma geração cibernética, uma geração que realmente muda e vai mudar muito mais o mundo, mas mesclar com isso que a gente sempre teve na nossa vida. O esporte se salva, junto com a educação e a saúde, ela transforma uma cidade, um estado e um país. Sem volta. Suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer demais você pelo convite. Estou muito feliz. Saber que trabalhos assim estão contemplados na nossa cidade. Fico realmente emocionado de fazer parte desse time aqui da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Agradecer o prefeito, não só pela oportunidade, mas dá a liberdade. Ele é um gestor moderno. Ele te dá a liberdade de trabalhar. Ele sabe cobrar e sabe cobrar bem forte, mas isso estimula a gente. Então, agradecer ao Caio, ao prefeito Caio Cunha, agradecer a Priscila, agradecer todo o time da Prefeitura. E não sou muito de usar jargão, mas ultimamente tenho colocado isso. Juntos somos mais fortes. Obrigada, secretário. Para você que nos acompanhou em imagem e som, esse foi o secretário Everton Comato Subara, da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Esporte para todos. A gente vai cobrar, a gente vai acompanhar isso aí. Espaço Núcleo de Ginástica Rítmica e o Projeto de Artes Marciais em Jundiapeba, que esse eu faço questão de ir lá pessoalmente para conhecer. Fechadíssimo. Fechado? Para você que deseja rever essas e outras notícias, acompanhe a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na guardiandanoticia.com, nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Aproveitem, curtem aí as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular ou da TV. Todas as quintas-feiras, ao meio-dia, também na Rede Alto, Tietê de TV. Até a próxima. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Notícias da Guardiã. 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 Obrigado.